Já foi anunciado pela Behavior que a Mercante de Crânios vai sofrer mudanças na sua capacidade de fazer trigem, e muitos estão falando que isso é um buff, pois ela vai ficar mais veloz e mais furiosa, mas eu temo que não seja tão simples assim. A Mercante de Caveiros, ela tinha um problema, ela estendia partidas demais devido ao seu endgame, mas mudar ela vem com um grande risco, deixar a Adriana impotente e ineficiente. Caso você não saiba, a Adriana era campeã em segurar partidas, já foi reportado que jogadores de campeonato já foram segurados por mais de meia hora em uma partida contra uma Adriana, a famosa negociadora de genes, digo crânios, e isso acontecia pela facilidade que ela tinha de segurar os últimos três geradores, caso eles estivessem próximos um do outro, que é o famoso trigem, e isso acabou causando a situação onde quem jogava com a assassina brasileira acabava levando builds já com a intenção de segurar o trigem e prolongar a partida ao máximo até vencer no cansaço. É só colocar um drone em cima de cada gerador, ritar os sobreviventes que estão moscando, recolocar os drones removidos, chutar geradores progredidos e repetir o ciclo até os sobreviventes desistirem. Era uma gameplay chata, mas era eficiente. Então as pessoas começaram a dizer que a Adriana era um killer forte. Se todo mundo que joga contra ela desiste, ela é um killer forte, certo Profits? Não necessariamente, chablauzinho, deixa eu te dar exemplos. Vamos comparar a Adriana com um killer forte como um Blight. Geralmente um Blight forte consegue ganhar várias partidas antes do trigem, e caso ele pegue os sobreviventes numa situação de trigem, é quase certeza da vitória dele. No caso da Nancy, também é a mesma coisa, ela é forte durante a partida inteira, e o seu perigo só aumenta exponencialmente no caso dos sobreviventes caírem no trigem. Comparar esses dois killers com a Adriana é meio esquisito, pois ela só é forte no trigem. Durante a partida, ela geralmente não consegue segurar os geradores. E eu acho que dizer que ela é forte no trigem é uma coisa meio esquisita, pois todo killer é forte no trigem. Eu acho que faz mais sentido dizer que ela estende o trigem. Mas tem outros killers que têm uma capacidade parecida com a da Adriana, de segurarem bem a partida no endgame, sendo o Trapper e o Miles, por exemplo. Ambos esses dois killers perdem muitos geradores se preparando para utilizar o seu poder. O Trapper fica colocando armadilhas perto do seu trigem, e o Miles fica stalkeando os sobreviventes até ele poder assegurar o seu Tier 3. Ambos os killers acabam sendo obrigados a jogar o late game devido ao seu kit. E por mais que esse cara aqui queira me convencer que o Trapper é um killer insano, você sabe que ambos o Miles e o Trapper, eles estão entre os killers mais fracos do jogo. Você pessoalmente pode até ter dificuldade com algum deles, acontece, eu mesmo vivo caindo nas traps do Trapper, mas comparado com o kit de outros killers, o poder deles deixa muito a desejar. E no caso da Adriana, o seu poder também era tão ineficaz que só restava utilizá-lo no trigem, e foi aí que encontraram o real valor dos drones. Dito isso, não. Isso não fazia a mercante de ossos forte, ela só conseguia estender o trigem. Enquanto isso, killers fortes de verdade geralmente nem chegam a precisar do trigem. Então, para corrigir o problema da Adriana, os desenvolvedores precisaram mudar o trigem dela e dar alguma forma de manter pressão pra ela, seja através do slowdown durante a partida ou um melhor poder de perseguição a ela. E nesse patch que vai sair provavelmente nessa semana, a Behavior fez justamente isso. O seu trigem foi nerfado, pois quando um sobrevivente remover um drone, ele vai demorar uns 45 segundinhos para que a Adriana possa conseguir colocá-lo novamente. E a Adriana possui 4 drones, então o primeiro ela provavelmente consegue repor sem problemas, pelo menos no caso dela não ter utilizado ele. Então, no quesito trigem, ao menos, o problema parece resolvido. Se os sobreviventes insistirem, eles vão conseguir ganhar o trigem. Mas cá pra nós, xablauzinho, eu recomendo que os survivals façam os geradores que estão próximos um do outro, deixando apenas os da ponta pro final. Pois contra qualquer killer, o trigem é um pé no saco. Depois não diga que eu não avisei. Mas e a perseguição dela, Profits? Xablauzinho, a perseguição dela deu até uma melhorada, pois agora ela ganha um buff de velocidade de acordo com quantos sobreviventes estão sendo rastreados por ela, seja com a trap ou dentro de uma zona ativa. Caso ela esteja rastreando apenas um sobrevivente, a sua velocidade sobe para 4.7 metros por segundo. Caso ela esteja rastreando dois, a sua velocidade sobe para 4.8. E caso sejam quatro, a sua velocidade sobe para 4.9 metros por segundo. Olha, então no caso dos sobreviventes ficarem removendo seus drones, ela vai ficar um pouquinho mais rápida, enquanto ela consegue ainda anular loops contra os sobreviventes que estejam curados. O que já é alguma coisa. Mas pra ser advogado diabo, caso o buff de velocidade não seja o suficiente pra Adriana fazer pressão, corre o risco dela continuar com a mesma estratégia de fim de jogo, só que menos eficaz que antes. E aliás, ainda corre o risco de ninguém querer mais utilizar ela, agora que ela não consegue estender o trigênio. Olha, xablauzinho, caso o buff de velocidade que ela vai receber não seja útil em Chase, ao menos ela vai ser divertida de utilizar com builds de velocidade. Então eu diria que totalmente vale a pena correr o risco da Adriana ser muito menos utilizada do que ela é hoje em dia. Pois deixar ela mais divertida de utilizar, definitivamente foi uma boa escolha dos desenvolvedores. Cara, já faz muito tempo que a gente pede que os devs balanceiem o jogo levando em conta diversão. E parece que finalmente eles escutaram. A Adriana ainda vai ser viável no endgame, mas agora ela tem uma chance de poder brilhar também durante o resto do jogo. E comparando isso à versão tediosa da Adriana que nós recebemos no lançamento, esse parece ser um excelente exemplo de buff barra rework da Behavior, e eu diria até que é o melhor buff do ano até o momento. Mas vamos ver quando ela vier pra não dizer que eu tô zicando. E não adianta nada chorar por ela forçar o W agora que o killer já foi feito. Resta pedir aos devs para não forçarem muito os killer zoneadores seguidos pro pessoal não ficar biruleibe das ideias. Pois é, no fim das contas o buff é bom, e com sorte a Adriana vai continuar sendo utilizada sem a sua capacidade de estender partidas. E falando em sorte, você sabe pra que ela serve no DBD? É o que eu explico no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.